Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao 21º episódio do podcast Trilhas. Se você está assistindo pelo YouTube ou está ouvindo pelas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcasts, enfim. Estou super feliz hoje porque a gente está recebendo no podcast uma grande amiga minha, uma grande profissional que eu queria há um tempo já trazer aqui como convidada para dividir as experiências dela e o conhecimento dela profissional com vocês e além de ser uma colega de profissão, de graduação na universidade, ela também hoje é uma colega dessa nova carreira, dessa nova trilha que estamos traçando aí na nossa jornada profissional que é também a mentoria, que como vocês sabem é a base aqui do nosso podcast. Então eu quero saudar vocês e convidar a Isabela Ribeiro! Olá, olá! Obrigada, Marcela, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês participando desse trabalho tão especial, um projeto muito especial. Realmente a gente já tinha combinado há um tempo. Obrigada pelo convite. Obrigada, Bela. Eu quero que a Isabela se apresente um pouquinho para vocês. Eu quero que ela conte um pouco da trajetória de formação acadêmica, a trajetória profissional, para que vocês possam conhecer um pouquinho da caminhada dela. Bela, fique à vontade. Se apresente aqui para a nossa audiência. Olá, pessoal. Mais uma vez, eu sou a Isabela Ribeiro. Eu sou uma pessoa apaixonada pela vida. Eu realmente acredito muito na força, no conhecimento e no poder da educação. Por isso que eu sou uma adepta do desenvolvimento humano e eu realmente me considero uma eterna aprendiz. Eu tenho uma formação em secretariado executivo trilingue e administração de empresas. Eu sou especialista em assessoria executiva. Também possuo formação técnica em planejamento e organização de eventos. Hoje, eu, além de desenvolver a carreira em secretariado executivo, também desenvolvo a mentoria de carreira. Há pouco tempo eu comecei a desenvolver isso porque realmente faz parte desse sonho de ajudar pessoas a se desenvolverem, especialmente jovens que estão em início de carreira. E atualmente eu assessoro a alta direção dos canais Fox Sports, das partes do grupo Disney hoje. E eu estou aí há quase 14 anos na alta direção, assessorando a alta direção de grandes empresas nacionais e multinacionais. Estou muito feliz de exercer a profissão ao longo desse tempo, a maior parte, na verdade, toda a carreira dentro do secretariado executivo. E é isso, Mal. Estou muito feliz de estar aqui com você, compartilhando com essa audiência linda um pouquinho dessas experiências que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, ao longo dessa carreira. Obrigada, Bela. Excelente, que bom. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Estou muito satisfeita e realizada de trazer você, apresentar você para a audiência que ainda não conhecia. Bom, depois eu vou deixar todos os contatos da Isabela aqui também nos comentários, na descrição do vídeo no YouTube e também na descrição desse episódio no Spotify, nas outras plataformas. Vocês vão poder acompanhar a Isabela e o trabalho que ela está desenvolvendo nas redes sociais, que é um trabalho de altíssimo nível, de altíssima qualidade, justamente porque ela traz muito da vivência, que é o mote da mentoria, trazer a nossa experiência profissional para compartilhar e ajudar as pessoas que estão começando a sua carreira ou que têm dúvidas em relação a alguma atuação específica. E aí, gente, a Isabela e eu temos ali trilhas muito, muito parecidas. A Bela é uma pessoa que já entrou na universidade, eu sempre brinco com ela, ela já entrou na universidade muito preparada. Ela veio de uma formação profissional que, inclusive, como vocês sabem, é também o tema do meu mestrado, o mestrado em educação profissional. E eu aprendi a valorizar e a gostar muito do tema, muito dessa área da educação, porque é a educação que prepara as pessoas para o trabalho, para serem profissionais de verdade. E quando a Isabela entrou na universidade, ela já entrou com uma postura diferente, uma mentalidade diferente, muita maturidade em relação a esse foco de como vai atuar no mercado de trabalho, com muitas ideias. E já teve ali, começou, foi uma das pioneiras dentro da nossa turma de graduação, com os estágios, com as experiências de trabalho, dentro já da área de secretariado, na área de eventos, que é o tema da formação dela no ensino técnico. Então, tem muitas histórias interessantes que a gente vai compartilhar um pouquinho aqui ao longo desse episódio. E, claro, quero falar com vocês, né, que a gente tem ali uma base de formação e de experiência voltada para a questão cultural, da interculturalidade, que é outro tema que eu também trago para vocês dentro aqui no podcast. E a Isabela é aquela pessoa que teve experiências já desde muito cedo com empresas e com instituições, nas quais ela precisou assessorar, né, chefes e executivos que eram espateados, ou seja, vinham de outros países. E isso exigiu da Isabela, claro, o desenvolvimento de algumas competências, de algumas habilidades. Algumas que ela já trazia das formações, tanto em nível médio técnico, quanto também no nível superior. Mas eu quero, Bela, que você explique para a gente um pouquinho como foi para você, no seu início de carreira, organizar o desenvolvimento dessas competências. Como foi para você ter que desenvolver algumas habilidades específicas de acordo com as experiências que você teve. Conta para a gente, por favor. Obrigada, Amar. Bem, gente, o que eu posso falar de início, né, como a Marcela comentou, de fato, a minha carreira começou muito jovenzinha, né? Eu estava refletindo um dia desse, eu falei, nossa, já faz um tempo aí. Não só do exercício, como eu falei, do secretariado executivo, mas quando a gente fala de carreira, de formação profissional, de fato, eu entrei no ensino médio com 14 anos. Então, eu faço aniversário no meio do ano, então eu entrei com 14 para 15. E, de fato, ainda em formação pessoal, né, em formação como pessoa mesmo. E eu digo que isso iniciou tudo muito junto, né? A formação profissional junto com esse momento de idade mesmo. E isso me ajudou muito a desenvolver coisas que ficaram muito intrínsecas, né? Essa parte comportamental e tudo, como a Marcela comentou. E até hoje, né, acaba sendo um ponto que é muito observado de maneira positiva. Então, assim, a formação profissional, sem dúvida, ela traz um apoio, né? Ela traz um suporte muito grande na carreira. Isso é, assim, é algo que eu acredito ser inquestionável. E, no caso, eu fiz o Cefete parar na formação profissional lá em Belém ainda, né? Que hoje são os Institutos Federais de Educação Tecnológica. E, de fato, essa preparação como pessoa, como profissional, desenvolvendo habilidades na área administrativa, de gestão. Isso tudo realmente foi muito importante. E ainda lá dentro, né, do ensino médio, formando, conhecendo pessoas também que estavam todas voltadas já para a questão do mercado de trabalho. Isso foi muito importante para me abrir os horizontes, para entender quais eram as necessidades do mercado. E, desde aquela época, né, já se falava muito, aquilo foi no início dos anos 2000. Na verdade, foi em 2001, exatamente, quando eu entrei. Então, já se falava muito dessa questão da própria tecnologia, de ter as competências, né, tecnológicas, bem como os idiomas. Que é uma coisa que também a gente fala muito, é um assunto que a gente desenvolve muito, porque, sem dúvida, eles são muito importantes ao longo de qualquer carreira, hoje em dia, né, que a gente fala, mas especialmente dentro da área secretarial. Então, foi lá, na verdade, também, que eu descobri que eu gostaria de desenvolver a carreira em administração de empresas. O secretariado, ele veio no meio disso tudo, né, ainda antes da universidade. Porque, mesmo dentro daquele momento, eu já tinha claro que eu queria cursar uma universidade. Porque muitos colegas, às vezes, desenvolviam a carreira mesmo na área técnica. E não era o meu caso. Eu já tinha noção que eu queria aquilo ali como uma parte, né, como um instrumento para o desenvolvimento da carreira. Mas, eu realmente não queria ficar só limitada na formação técnica do ensino médio. Então, foi assim que as coisas começaram. A partir, realmente, isso foi um fator muito importante de fortalecer, né, de dar essa base para o desenvolvimento da carreira. E, a partir daí, depois que eu terminei a formação já técnica, né, eu realmente me dediquei ao ingresso universitário. E foi um ano, foi o ano de 2004, na verdade, eu me dediquei a ele todo para poder, realmente, entrar. Porque, como a gente sabe, eu não sei como é que está hoje, mas, na minha época, né, olha só, na minha época, naquela época, a minha turma, na verdade, foi a primeira turma de curso concomitante. Então, nós tínhamos todo um período que era só do ensino médio e um período todo só do ensino técnico. E, de fato, não havia uma preparação no ingresso da universidade, na universidade. Era apenas, realmente, o foco do curso técnico. Então, eu precisei fazer um ano inteiro de preparação para conseguir, e, graças a Deus, deu certo, porque eu consegui entrar nas duas faculdades, né, lá em Belém, na Universidade Federal, no curso de administração, e na Universidade Estadual, em Secretariado Executivo. E, a partir daí, tudo começou, tudo começou assim, na verdade, continuou, né, porque, como eu falei, começou ainda bem mais cedo. E uma das competências, voltando para a pergunta da Mar, sem dúvida, né, como o inglês, sempre foi um dos meus focos, desde muito jovem, desde aquela época, os meus pais tinham me colocado, né, para fazer cursinho, como eu falo, né, todos os pais, com certeza, querem colocar seus filhos para aprender o idioma. E, por sorte, né, ou por benção, eu tinha facilidade e eu gostava. Então, isso ajudou muito, mesmo nas limitações, porque não era um dos melhores cursos, eram cursos simples, o que dava para ganhar bolsa, né, porque, realmente, eu não vim de uma família com posses e com condições financeiras bem adversas, mas a gente fazia de tudo. Então, a minha mãe sempre buscava bolsas, né, buscava formas de a gente conseguir, pelo menos, pagar, já com desconto, alguma coisa assim. E, para isso, o nosso empenho, eu falo nosso, porque tinha minha irmã também mais nova, isso sempre foi muito importante. Então, aqui, para jovens, né, eu costumo sempre falar isso. E mesmo dentro de uma diversidade, especialmente financeira, que eu acho que é uma questão que é muito colocada, né, que é a realidade brasileira, mas que, quando a gente tem um empenho, que a gente se esforça, né, a gente consegue ver formas para conseguir, conseguir objetivos, por exemplo, como esse, de cursar o idioma, que, sem dúvida, é muito importante. Excelente, Bela. E aí, você traz dois aspectos na sua fala, que são aspectos, hoje, que estão sendo, assim, amplamente exigidos dos profissionais, nesse período, nós estamos gravando em julho, então, a gente está no período ainda, né, passando pela pandemia do novo coronavírus no Brasil, e, claro, que a gente não tem como não falar, e não com foco na doença em si, mas com foco nessas transformações, que é essa crise, que esse momento, está obrigando todo mundo a passar, né, a se reinventar e a ter que pensar em possibilidades para outro cenário. E o novo coronavírus, ele trouxe, assim, a questão do isolamento, da quarentena, boa parte das empresas precisou adotar ali ou um regime de revezamento, ou escala de teletrabalho, mas, enfim, muitos profissionais passaram a trabalhar de casa, a trabalhar remotamente, que não era uma realidade tão comum antes desse cenário. E você traz os aspectos da língua, das línguas estrangeiras, você falou do inglês, eu sei que você também está bem em espanhol, e tem a questão da tecnologia, das tecnologias de informação e comunicação, que são a base para que tudo isso continue fluindo, mesmo numa situação adversa como essa que a gente está vivenciando com a pandemia. Imaginem só os profissionais que não tinham se espertado, não tinham se atentado para esse cenário antes, agora vão precisar correr atrás desse prejuízo. Eu sempre brinco, ontem até escrevi um texto falando sobre isso, que quem hoje está mais tranquilo, digamos assim, passando por esse momento de uma forma mais tranquila, menos angustiante, são os profissionais que pensaram nas competências que precisaram desenvolver antes disso tudo acontecer. Porque se você pensa que você tem que correr atrás disso, quando a coisa já está acontecendo, quando a crise se instalou, é muito mais desafiador para qualquer profissional. E aí, nesse sentido, eu trago também aqui uma das experiências que sempre te acompanhou ao longo da sua trajetória, que encontra comigo na teoria da interculturalidade. E aí a experiência na assessoria a expatriados, a executivos expatriados. E hoje é uma realidade muito comum, porque imagina você estar hoje trabalhando numa empresa que é multinacional, que é uma empresa americana. e você precisa, embora seus executivos sejam brasileiros, mas você precisa entender o contexto cultural dos acionistas, dos parceiros, das pessoas que estão na base nos outros países, tanto aqui na América Latina, quanto nos Estados Unidos, e que trabalham, que são colegas de trabalho do mesmo grupo. Imagina os desafios que você não precisa passar no dia a dia de trabalho. Eu queria trazer, queria que você comentasse exatamente esse aspecto de como foi o seu crescimento profissional a partir da assessoria a executivos expatriados e trabalhando também em empresas de origem internacional. Realmente, Marcela, tive essa grata felicidade de ter essa convivência desde muito cedo. Na realidade, o meu primeiro contato com estrangeiros exercendo a profissão foi em 2010. Ou seja, já faz um tempinho aí, né? Faz exatamente 10 anos foi em abril de 2010, estou com as datas feitas primamente, quando eu iniciei numa organização não governamental, conservação ambiental, ainda lá em Belém, americana. Então, essa empresa, essa instituição, na verdade, eu exerci a função de assistente executiva de um diretor de um programa que eu chamava Programa da Amazônia, de conservação da Amazônia, que ele era, na verdade, ele não era expatriado, só para deixar claro os termos, gente. O expatriado é aquela pessoa que sai do seu local de origem e vai para outro país. Ele era estrangeiro, ele era de origem irlandesa, olha só, mas ele já vivia no Brasil há mais de 20 anos, falava português, apesar do sotaque forte, que alguns não conseguem perder, mas ele já era local, vamos dizer assim, já estava morando em Belém, na verdade, há muito tempo, tudo se apaixonou, né, quem vai no Belém, quem vai no Pará, parou, tomou a sair e ficou, e ele realmente já estava ali. Então, ele não era considerado um expatriado, mas ele era estrangeiro, tá? Só para deixar claro o termo. Então, de fato, ali foi o meu primeiro contato, imagina você, né? Primeiro eu levei aquele impacto quando eu soube que ia atender a um executivo estrangeiro. De início, eu nem sabia se ele falava português e tudo, depois, graças a Deus, fiquei mais tranquila, porque naquele início, é uma coisa também que eu gosto de pontuar, eu já tinha as formações de inglês, estava estudando, já tinha começado a estudar o espanhol no curso livre, eu tinha já formado também em secretariado executivo, né? Nós estudamos inglês, espanhol e português ao longo dos quatro anos de faculdade, então já tinha todo esse conhecimento, né? Com certeza. Porém, a fluência eu não tinha. A fluência eu não tinha, também isso é um ponto que a gente pode aprofundar depois, porque nem sempre você ter o curso, ter formado, ter feito, quer dizer que você vai ter a fluência na hora que você precisa usar, tá? Então, de fato, eu tive algumas dificuldades naquele início, mas como eu costumo falar, que não me impediram, foram mais um processo de aprendizagem, que realmente na prática a gente vai ali aprendendo, tendo que atender ligações estrangeiras, tendo que participar de reuniões todas em inglês para fazer ata, aliás, eu passei por isso também. Então, claro, teve todo o suporte, até técnico, porque eu comprei um gravador, a empresa disponibilizou para eu gravar as reuniões, poder ouvir novamente para realmente fazer o trabalho, mas voltando para o atendimento a ele. Então, assim, de fato, alguns momentos também eu tive, teve algumas situações que muito envolveu da cultura, porque, apesar de ele já estar um tempo no Brasil, mas claro, ele tinha um pensamento diferente em relações a coisas pequenas e outras maiores, e aí está, inclusive, envolvendo a equipe. E naquele momento, por eu ser não só inexperiente, eu estava iniciando a minha carreira, praticamente, na verdade, eu já tinha quatro anos de carreira, de três para quatro, mas eu estava muito novinha ainda, e a minha experiência para a Grécia era somente em empresas nacionais. Então, foi o meu primeiro contato, realmente. Então, muitas situações que eu passei ali no dia a dia, até mesmo de como falar com ele em relação à equipe, porque eu já fazia todo essa facilitação, mas em alguns momentos eu não me sentia segura para falar, não, olha, aqui em Belém não funciona assim, a cultura aqui é diferente, aqui no Brasil não é assim. Então, muitas vezes eu não tive essa força, essa maturidade mesmo para colocar para ele. Primeiro, porque eu não me sentia tão segura para falar isso para ele, e segundo, eu não entendia muito bem a importância disso. Aí a gente fala do termo, lá naquele início, eu estava iniciando essa prática, essa vivência, mas eu não tinha teoria, eu não conhecia muito sobre essa questão da interculturalidade, da importância na assessoria executiva desse tema. então foi tudo muito ali iniciante, como eu digo, na pele, foi aprendendo na prática. Então, esse foi meu primeiro contato. E também, como era uma empresa americana, nós tínhamos muitas reuniões e recebíamos muitas pessoas de fora, não só dos Estados Unidos, como também da América Latina como um todo. Então, o idioma, ele era muito presente, era muito forte, a necessidade, porque por ela ser americana, todo mundo tinha como base o inglês mesmo, a intranet, tudo era inglês, muita coisa, tudo assim, então realmente foi uma imersão que eu tive, muito forte, até do idioma, aprendendo e desenvolvendo ali, porque eu não tinha ainda essa fluência, essa prática mesmo do dia a dia, então isso me ajudou infinitamente. E essa experiência de pessoas de fora, que também vinham com olhar, porque é importante citar, como em Belém, que é dentro da Amazônia, aquela área toda e tinha todo um programa, um projeto envolvido, de fato, isso era um diferencial, porque as pessoas vinham com esse olhar de querer entender, de querer conhecer, aquela cultura local, e isso realmente também foi muito importante. Marcela? Oi? Ah, tá, deu uma travadinha aqui. Só dando sequência, como eu falei, esse foi o início, eu vou já, posso dar sequência no aprofundamento do assunto, mais pra frente? Sim, sim, vamos lá. Bom, porque são muitos momentos, esse foi o primeiro momento. Não, não, mas fica à vontade, se você quiser falar um pouquinho mais, pode explorar mais o assunto. Ah, ótimo. Então, eu estou falando muitos momentos, porque esse foi o primeiro momento, de fato, ainda, eu gosto de sinalizar vários pontos. O primeiro é que eu estava iniciando minha carreira, né, desenvolvendo, ainda não tinha fluência, e esse momento de experiência, de fato, foi o que me ajudou a desenvolver a fluência do idioma, foi esse contato diário, realmente, e a necessidade de ter que falar, porque às vezes, quando você forma, a gente sabe disso, né, que às vezes, você estuda o idioma inglês, e se você não pratica, você perde. Isso realmente, né, a gente sabe que acontece, como qualquer outro. Então, no dia a dia, ali, realmente, isso ajuda muito. Um outro ponto é que eu era local, né, como eu digo, eu era nativa da cidade, então, eu vinha de uma cultura muito forte, e eu não tinha experiência fora. Eu tinha viajado, né, já bem pouco dentro do Brasil, e nunca tinha saído do Brasil. Então, não tinha muita, a minha visão, querendo ou não, quando você sai da sua cidade, quando você viaja, a sua visão aumenta, né, é impressionante como a nossa mente abre. Então, naquele momento, eu ainda não tinha essa experiência toda. E no meu primeiro ano de empresa, essa empresa, inclusive, foi até que a Marcela sempre comenta, eu acho bem legal isso, porque eu nem tinha me dado conta, mas, de fato, a minha primeira viagem internacional foi pela companhia. Nós tivemos um treinamento, e olha que legal, mesmo como assistente executivo, porque, inclusive, eu acho que, se eu não me engano, foi a única empresa que eu fiz esse tipo de trabalho de viagem pela empresa para um treinamento fora, sendo secretária executiva, porque isso é pouco, né, pouco a gente vê, pouco acontece. Todo mundo viaja, tem treinamento, menos a secretária executiva. E lá, não. Lá, tanto a assessoria executiva, quanto a parte administrativa e contábil, nós reuníamos anualmente para fazer um planejamento. todas as equipes tinham esse planejamento anual. E naquele primeiro ano de empresa, em 2010, foi em Miami. Então, e olha só, aquela questão de nós estarmos preparados, né, como a gente, como a Marcela falou no início. E quando eu entrei na empresa, sabendo que ela era internacional, por orientação da minha mãe, ela disse, minha filha, vai tirar seu passaporte. E eu falei, para quê, mamãe? Eu não vou viajar. Ela não se sabe. se você precisar, você já tem. E olha só como foi bom, porque quando precisou, eu já tinha o passaporte, eu fui tirar o visto, pela empresa, inclusive, eles financiaram, né, o visto. Eu fui em Brasília, eu fui de manhã e voltei. Olha só que legal. Nunca tinha viajado, de repente, eu fui em Brasília, num bate-volta, só para tirar o visto. Foi super novo para mim também, né, fazer esse tipo de viagem rapidinho assim. Foi super legal. e a experiência, né, de estar junto com outras assistentes mais experientes, com um grupo de outros lugares da América Latina, lá nesse evento, em Miami. E lá em Miami, eu conheci outras pessoas da própria companhia que nos receberam. Tinha um escritório local também em Miami. E por que eu estou dizendo isso? Foi muito importante, porque quando eu voltei de lá, no mesmo ano, no final do ano, nós tínhamos, eu e o meu chefe, né, eu sempre auxiliava ele na gestão de eventos, porque tinha muitos eventos, né, as reuniões anuais, especialmente, que eram reuniões muito importantes, que eram todas as equipes com todos os projetos. E naquele ano seguinte, ele decidiu dividir as reuniões. Em vez de ser uma só grande, teriam quatro. E eu ajudei ele a organizar essas reuniões de maneira remota, olha só, internacionalmente. Então, nós tivemos uma reunião em Miami, uma reunião em Quito, uma reunião em Lima e uma reunião em Belém. Então, foram quatro reuniões em quatro países diferentes. E eu que tinha que organizar a logística dessas reuniões, ou seja, as reuniões seriam menores, né, tinha que, no mínimo, reservar sala, café, coffee break, essas coisas básicas, né. Porém, remotamente, em um lugar que eu não conhecia. E, por sorte, eu já tinha feito um network com uma pessoa que me auxiliou. Porque, por mais, claro, que nós tivéssemos escritórios locais nessas idades que eu falei, é diferente quando você conhece a pessoa e você vai pedir uma ajuda remota, certo? Então, por eu já ter ido lá, eu conheci uma pessoa e eu pude ligar e falar, oi, tudo bom? Lembra de mim? Vou precisar da sua ajuda. Você tem como reservar uma sala? Como é que funciona aí? Porque, né, cada região, cada escritório tem um funcionamento. Então, lá em Belém, eu dominava tudo e eu sempre ajudava as pessoas que vinham. Mas, nas outras cidades, não. Então, isso foi muito positivo. Graças a Deus, deu tudo certo na reunião. E nas outras também, nas outras reuniões, né, nos outros países que já eram mais próximos e também, inclusive, do idioma. E as pessoas também têm uma cultura diferente, né? Por exemplo, no Equador, no Peru, o pessoal é mais aberto, né, mais, os latinos, a gente só tem, né, uma forma diferente. Então, isso também foi muito positivo. Então, esse primeiro momento, essa minha primeira experiência, né, nessa instituição, foi maravilhosa, porque ela foi muito rica. Eu fiquei lá dois anos, mas que ela me deu, assim, uma bagagem pra vida, né, de contatos. E ainda nesse momento, também tem uma outra pontuação que pra mim foi muito forte, assim, me deu, assim, muita experiência e maturidade, eu tive que organizar, ajudar a organizar no outro ano, no ano seguinte, essa reunião de planejamento anual, que foi em Santarém. Santarém é uma cidade dentro do Pará, pra quem não sabe, ela fica um pouco mais ao sul, né, Belém fica um pouco mais ao norte do estado, e eu nunca tinha ido lá, eu nunca tinha ido lá, porque apesar de ser, entre aspas, próximo, não é tão próximo, tem que ir de avião, é um pouco caro, pra quem não sabe, né, dentro da região, ali, amazônica como um todo, o deslocamento sempre é muito difícil e muito caro, né, às vezes é mais barato você sair do país do que ficar viajando internamente, e pela empresa também eu tive a oportunidade de passar uma semana na cidade, eu ali liderando a logística junto com o gestor, né, que ele era o diretor geral do programa, então todo mundo que estava lá era mais de 40 pessoas, e nós recebemos pessoas dos países da América Latina, alguns dos Estados Unidos, mas a maioria é a América Latina, e eu ajudei na organização logística, de receber essas pessoas, fazer o transfer, cuidar da recepção, nós ficamos no hotel, fazer toda a parte do planejamento, né, das reuniões, e também nós fazemos sempre visitas de campo, por conta dos projetos, né, pra ver a realidade dos projetos e conhecer, então assim, toda essa logística, também eu estive presente, então foi algo bem grande, bem grandioso, e fez também uma diferença bem importante no meu desenvolvimento, né, como assistente executiva, e também nessa organização de eventos, então por isso que eu gosto muito, a importância da minha formação técnica, porque de fato, desde o início, eu sempre exerci essas atividades relacionadas à organização, à organização de eventos, como nós costumamos dizer, tudo é um evento, desde uma pequena reunião que você vai receber, organizar uma sala e preparar, quanto uma logística dessa que você tem que receber, né, várias pessoas e é uma grande responsabilidade, então isso foi algo muito bom. E pra fechar, essa fala que realmente é muito ainda, eu nem consegui chegar mais lá pra frente ainda, mas assim, é porque realmente eu quero destrinchar esse momento pra dizer pra vocês, né, pra mostrar o quanto que a gente pode, tendo essa abertura, dependendo, claro, da companhia, cada companhia tem a sua cultura também, né, organizacional, então, ainda nessa empresa, já no meu último ano, no meu último momento, no final do último ano, o meu chefe direto, que era esse estrangeiro, ele foi exercer uma outra função durante um tempo e uma outra pessoa que era gerente na época se tornou diretor, ele era mais jovem, um pouco mais inexperiente no cargo, então, por esse motivo, talvez, ele era um pouco mais independente e ele me deu mais liberdade pra exercer outras áreas, outras funções mais administrativas e mais, como eu posso dizer, na área de office manager, que eu gostei muito, foi bem interessante. E naquele ano, também organizando essas reuniões que eram recorrentes, né, que eu chamo de reuniões, mas eram eventos, né, no outro ano, nós fizemos em Quito, no, desculpa, no Equador, e nesse ano, eu fui, eu fui como organizadora, então, nesse ano, foi bem interessante, também uma experiência fantástica, nós ficamos também uma semana, sempre dada por volta de uma semana de evento, e eu fui como organizadora pra ajudá-lo nessa assessoria diretamente, então, eu não fiquei pedindo ajuda, eu fui pra resolver as coisas, né, pra coordenar o evento como um todo, então, foi uma experiência fabulosa, também, de estar num país, né, estrangeiro, fazendo hotel, organizando as salas, enfim, toda essa parte das apresentações, e também nós tivemos a visita de campo, que foi numa outra área de projeto, que foi sensacional, também, então, assim, foram experiências, com certeza, riquíssimas, de, por exemplo, estar num lugar tão frio, lá em Belém, quem não conhece, é um lugar que tem um equilíbrio térmico de por volta de 30 graus, de 30 a 40 graus, e eu, pela primeira vez, senti um frio de 6 graus, com sensação térmica quase de 0 graus, que eu nunca tinha vivido algo assim, né, então, realmente, a partir dessas, todas essas vivências, sem dúvida, a minha mente, assim, se expandia de uma forma gigante, pra entender o outro, né, entender, visualizar essas necessidades, dentro, não só da cultura, do idioma, como também, de me enxergar dentro da minha cultura, né, lá de Belém, e já com outros olhos, pra quando eu recebi essas pessoas, e também, pra quando eu precisava organizar algo pra elas, inclusive, pro meu chefe, quando você viaja, e conhece como que é a realidade, por exemplo, dos aeroportos internacionais, quais são as necessidades que você tem quando você viaja, então, você valoriza mais, eu já fazia isso pro meu chefe, né, de fazer o pré-viagem dele, pra onde que ele ia, qual era a roupa, qual era a roupa que ele devia separar, né, qual era o tipo de clima, né, cidades que ele ia, enfim, quais eram, por exemplo, o tipo de tomada, que é uma coisa também que é muito importante, porque cada país tem uma forma diferente, então, assim, são, entre aspas, detalhes, que são essenciais, porque se a pessoa não tiver como conectar o laptop ou o celular, ela vai ficar offline, então, isso são cuidados, que são essenciais, na verdade, nessa assessoria internacional. Ai, que lindo, adorando ouvir você, é tão gostoso, é tão rico, e eu lembro, né, claro, lembro muito desse período, dessa sua experiência, a gente estava, eu também estava em Belém, ainda, e assim, a gente chegou a se ver, porque a gente trabalhava, assim, no mesmo bairro, né, na época, eu trabalhava no banco, e a Bela trabalhava nessa ONG, e era próximo, né, então, de vez ou outra, a gente marcava ali um almocinho, pra gente trocar, pra gente se rever, e era muito gostoso. E aí, a Bela está trazendo todas essas vivências, e assim, essa questão do olhar, e da empatia, da gente sentir a experiência do nosso gestor, do nosso executivo, e aí, também, nesse sentido, queria só destacar, né, uma outra vivência que nós duas passamos juntos, e que, pra mim, acho que foi um dos momentos mais incríveis, assim, nesse processo de desenvolvimento profissional, que eu passei, que foi a nossa jornada educacional, organizada pela Pepita, pela Pepita Consultoria, hoje a Bela também é conselheira do Comitê da Pepita no Rio de Janeiro, ela é uma grande, né, um braço direito, talvez, hoje, na organização de conteúdo, é a pessoa que coordena, tá, organizando os conteúdos pro blog da Pepita, e a gente teve a grata surpresa, né, de sermos selecionadas juntas, numa mesma, numa mesma missão, né, na mesma viagem, que foi pra Espanha, em abril de 2016, a gente teve a oportunidade de passar lá oito dias, viajando, né, foi uma jornada de inovação voltada para o secretariado executivo, e era interessante porque era uma seleção diferente, não era apenas a vontade, por exemplo, eu querer ir e ter a disponibilidade de participar do programa, mas era uma seleção com base na sua vivência, na natureza da sua empresa, se a sua empresa realmente tinha esse fluxo de viagens, de executivos para o exterior, a Bela também trabalhava numa empresa, que na época acho que era um consórcio, né, Bela fazia um consórcio do metrô do Rio, e era uma empresa, acho que também de natureza estrangeira, e eu trabalhando numa empresa pública, mas uma empresa de pesquisa, então, que tem muito fluxo, né, dos pesquisadores para o exterior, e eu assessorava, na época, um chefe que viajava muito, então, esses critérios, né, foram analisados, e a gente conseguiu ser selecionadas duas na mesma missão, na mesma viagem, para esse processo, e foi incrível, porque nos passamos lá, a gente dividiu o quarto do hotel, né, a gente podia escolher uma colega, dividir com uma colega, claro que a gente, né, mexeu os pauzinhos para ficar juntas, porque assim, a gente não se via há um tempinho, a Bela, quando mudou para o Rio, né, eu morava no Rio, a gente ainda conseguiu conviver uns meses, foi no finalzinho da minha gestação, e aí depois eu me mudei para Brasília, e aí graças para Deus, a gente conseguiu ainda se encontrar, se ver depois disso, mas nessa viagem foi, acho que o grande encontro, é o reencontro que a gente teve, e a gente viveu ali, tudo que a Bela falou agora para vocês, essa questão de você imaginar o que é a vivência do executivo, que vai a trabalho, que precisa ir para um aeroporto, que é muito grande, que a gente não tem noção do que é um aeroporto internacional, dentro da Europa, de passar por imigração, de passar por todas aquelas etapas, e que assim, a gente precisa saber e conhecer, para quando você for comprar uma passagem, você entender, nossa, se esse voo vai ter uma conexão, precisa ser uma conexão de horas mesmo, de muitas horas, de pelo menos ali quatro, três, quatro horas, porque é um processo demorado, muito, todo mundo está desembarcando, esses aeroportos também têm um processo de fiscalização muito mais criterioso, por conta de vários eventos que já aconteceram, inclusive relacionados a terrorismo, a contrabando, a outras questões, então eles têm um cuidado muito grande, na imigração, na chegada desses profissionais, desses viajantes que vão, que vêm de outros países, e aí viver isso foi muito bom, viver também a experiência de estar num hotel, que oferece experiências, que um executivo pode vivenciar, e que a gente teve a possibilidade de viver também, conhecer a estrutura de uma cidade, de uma metrópole, que é do velho mundo, que a gente fala que é a Europa, que tem ali, que combina os elementos de toda, toda a Idade Média, de toda a Antiguidade que carrega ali, toda aquela história riquíssima, com o moderno, com o novo, com o contemporâneo, é muito rico, e foi assim, uma vivência inesquecível, trouxe muitas memórias bonitas, a gente, de vez em quando, a Bela está trazendo algumas imagens, eu lembro, assim, de pegar aqui e pesquisar algumas fotos, e foi realmente, assim, algo que transformou as nossas vidas, né, depois a Bela ainda fez outras experiências com a Pepita, e aí, assim, antes, né, não quero finalizar ainda, eu queria que você falasse um pouquinho, né, Bela, dessas experiências, das jornadas de educação, para secretárias da alta direção, né, esse programa que eu fiz parte de você também, depois, ainda conseguiu viajar para outros lugares, e aí você viajou ainda para Portugal, aqui no Brasil, você foi para Foz do Iguaçu, e também foi para o Chile, se eu não me engano, e aí é legal, porque você teve uma experiência dessa jornada, é, numa outra região do Brasil, né, no sul, que também é uma região turística, que é, tem ali o marco, né, das Três Bandeiras, porque é justamente a cidade, né, que faz o encontro do Paraguai, Brasil com a Argentina, então a gente tem ali a Tríplice Fronteira, e eu queria que você falasse também do que você viu no Chile, o Chile é um país também que eu conheço, eu conheci, eu fiz minha lua de mel no Chile, depois que minha filhinha nasceu, nós levamos todo mundo, né, de viagem, assim, de férias, as avós, o meu punhado, foi muito gostoso, eles eram bebês, mas o Chile foi um lugar que eu me apaixonei muito, eu sou muito encantada com o país, e aí eu queria que você falasse também da sua percepção, dessa visão, né, da Europa, da América Latina, queria que você comentasse um pouquinho para a gente, da sua vivência. Sim, com certeza, é, bem, antes de eu entrar na parte das jornadas, eu preciso só seguir em relação aos expatriados, porque eu falei desse primeiro momento, eu acabei realmente rememorando muitas coisas que foram bem interessantes, na instituição de 2010, mas falando do atendimento a expatriados agora, né, que são pessoas que vêm de fora e tudo, eu preciso comentar, como a Marcela falou, né, hoje eu estou no Rio de Janeiro, eu saí de Belém em 2012, eu morei um ano, na verdade, no estado do Maranhão, na cidade de Imperatriz, lá eu tive uma vivência também intercultural, mas nacional, realmente é uma cultura bem diferente, apesar de ser muito próximo ali à cidade, eu trabalhei numa agroindústria local, uma empresa nacional, mas realmente com vivências diferentes, até com mercado bem diferente, né, e tudo, então foi bem interessante, depois de lá eu vim para o Rio de Janeiro, e aqui eu comecei a atuar numa outra empresa, americana também, uma empresa que trabalha a nível mundial, na parte de logística, de engenharia, muito interessante, e foi justamente nessa empresa que eu participei do consórcio, do CBP, que era, na verdade, o consórcio na construção, que foi um dos que tiveram na parte da organização mesmo, e planejamento da construção da linha 4 do Metro Rio, então isso foi bem interessante, realmente, assim, é um marco muito forte, não só para mim, mas para todos que participaram desse projeto, não só pela grandiosidade em relação à cidade, em relação ao tipo de estrutura, de engenharia, que envolve toda a cidade do Rio de Janeiro, como também o fato de nós termos esse contato com colegas, então eu, na verdade, auxiliei diretamente, fiz assessoria direta a engenheiros que vieram de fora, porque a maioria, para quem não conhece, tá, gente, que realmente é uma área bem específica, assim, o nível, qualidade em relação à área metroviária vem de Londres, nessa parte desse conhecimento, então a maioria dos engenheiros que vieram dar todo esse suporte, eles eram da Europa, alguns eram americanos, mas a maioria era, realmente, na verdade, da Inglaterra, então o meu diretor direto, ele foi contratado como expatriado, ele morava há mais de 20 anos nos Estados Unidos, mas ele era brasileiro, olha só que interessante, então eu assessorava ele diretamente, ele já tinha toda essa cultura americana, apesar de brasileiro, e essa assessoria direta aos engenheiros, a todos esses colegas, já seniors, que vieram de fora, e, pasmem, ninguém falava português, né, ninguém falava português, então realmente todo esse contato era em inglês, então essa assessoria foi bem interessante, por quê? Primeiro porque, eu tinha acabado de chegar na cidade do Rio de Janeiro, eu estava há um mês na cidade, não conhecia muito bem a cidade, apesar de ser brasileira, e eles, muitos nunca tinham vindo ao Brasil, era a primeira vez, e eles estavam chegando aqui para ficar, né, então eu que fiz toda essa busca, inclusive por moradia, muitos, como a Marcela comentou, trazem a família, e realmente a maioria trouxe a família com filhos em escola, em idade escolar, então toda essa parte, inclusive, burocrática, de documentação, claro, nós tínhamos o suporte, né, de empresa de contabilidade, de assessoria jurídica, que fazia toda a parte, né, a fundo da documentação, mas toda essa facilitação, todo esse suporte, esse intermédio, era feito por mim, justamente porque eu era da mesma empresa que eles, dentro do consórcio, nós tínhamos outras empresas, que eram, né, as consorciadas, as parceiras, a principal era uma empresa nacional, e havia outras, inclusive outros clientes, então assim, foi muito interessante, aí realmente foi essa vivência mais profunda junto com esses expatriados, né, essas pessoas que vinham de outra cultura, não conheciam o Brasil, assim, só para dar alguns exemplos aqui, práticos para vocês, imagina, cidade do Rio de Janeiro, quem não conhece, no período de verão, é um calor, né, pior, inclusive, que Belém, e no inverno também fica bem frio, então tem essa oscilação, né, das situações do ano, que eu não tinha lá em Belém, aqui já tem, então, por exemplo, eu lembro que veio um expatriado que na época do verão, que estava muito quente, e ele tinha acabado de mudar com a esposa, só era ele a esposa, eles eram, ele era mais velho, mais senhor, já bem mais experiente, ele fez, inclusive, naquele, naquele período, ele fez aniversário de 40 anos de empresa, olha só, e teve, inclusive, todo o reconhecimento, e tudo foi bem legal, e eu lembro que ele reclamou para mim, que ele queria ajuda, né, que ele queria, ele estava pedindo para o proprietário do apartamento colocar ar-condicionado na cozinha, então, ele queria ar-condicionado na cozinha, então, assim, para nós brasileiros, a gente achou, assim, um absurdo, né, como assim, ar-condicionado na cozinha, aí depois ele pediu água quente na pia da cozinha, então, para a gente também era algo assim, estranho, água quente na pia da cozinha, porque já era na época do inverno, para mim, assim, eu achava, nossa, que loucura, né, o que ele está pensando? O que ele está pensando? E, assim, isso foi um exemplo, né, que depois, quando eu tive essa vivência, inclusive na Europa, com a Marcela, que foi um pouco depois, que a gente realmente foi conhecer como funciona esses países, né, que tem, não só uma cultura diferente, mas que tem uma realidade de vivência diferente, porque, de fato, o inverno é muito rigoroso, e em todos os locais, eles vão ter essa possibilidade, por exemplo, de água quente, inclusive na cozinha, se for o caso, né, não só no banheiro e tudo, então, isso de fato faz diferença, quando a gente vai para um local, né, que tem, por exemplo, essa questão do secador, inclusive de cabelo, tudo isso é muito importante, não é um luxo, é essencial, porque você não pode sair de cabelo molhado, nem pensar no inverno, então, todas essas questões parecem detalhes, às vezes parecem bobas quando a gente recebe, mas naquela época, claro, eu tive o cuidado, de explicar para ele, eu até tentei, conversei com os proprietários, mas era uma coisa difícil, e como dizer isso para ele, olha, aqui na nossa realidade, não é assim, então, realmente foram muitos aprendizados, como eu falei, muita coisa, eu aprendi ali também na dor, porque eu tive que fazer na sensibilidade, na empatia, né, de conversando, explicando, mostrando as diferenças, cultural, olha, aqui no Brasil, não é assim, muitos buscaram o aprendizado do português, inclusive a própria instituição, a própria empresa, depois financiou aulas em português, porque viu realmente a necessidade, alguns tinham interesse, outros não, alguns realmente, olha só, tinha um estrangeiro, que ele falava vários idiomas, apesar de ser em inglês, ele falava espanhol, ele falava francês, então, ele aprendeu português, assim, pistando, ele rapidamente, em poucos meses, desenvolveu o idioma, pude até ter outros conhecimentos, né, de outros idiomas, então, isso foi muito legal, ele era também super aberto, apesar de muito estiloso, assim, né, ele muito aberto à cultura, a conhecer, eles queriam, uma vez, gente, isso aqui eu vou ter que contar, nós, como eles tinham que estar na obra, então, tinha toda uma logística, eles tinham todo um suporte de transporte, imagina, né, eles tinham táxi da própria empresa, pra eles andarem ali em segurança, né, imagina no Rio de Janeiro, a questão da segurança, era algo muito forte, assim, que a empresa tinha um zelo muito grande, porque, imagina, não podia acontecer nada com eles, e, claro, eles precisavam também saber disso, né, que eles tinham que andar mais simples, não podiam ficar, né, por aí de bobeira, e um belo dia, eles me avisam assim, ah, Isabela, a gente veio de van, eles pegaram uma van, ali perto da Rocinha, que era onde ficava um do, uma parte da obra, e foram pro centro da cidade de van, e eu fiquei desesperada, porque eles passaram por dentro da Rocinha, só isso, e aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, não é assim, porque vocês não pegaram táxi, não sei o que, ah, porque demorava muito, eles reclamaram que demorava muito, pegaram logo a van, então, assim, foi um exemplo, né, do que aconteceu, e eu fiquei desesperada, porque, nossa, isso é uma coisa que não podia acontecer, e aí eu lembro que um deles, inclusive, comentou, não, mas fica tranquila, aqui em Londres, também tem essa área, assim, né, de periferia, é igualzinho, é igualzinho, fica tranquila, e eu falei, não, não é igual, com certeza não é igual, enfim, então, essa vivência, de fato, também foi muito rica, foram três anos, e, além desses expatriados, que depois, claro, se familiarizaram bastante, né, com a cultura carioca, inclusive, e tem a questão das gírias, né, eu lembro que os colegas ensinavam gírias pra eles, e eu achava um absurdo, eu, gente, não fica ensinando isso pra eles, mas hoje, eu também já vejo de outra forma, porque, de fato, não é só você se comunicar exatamente, né, falar o idioma, mas você falar dentro daquela realidade local, né, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, as pessoas se comunicam de uma maneira mais informal, e tudo, é, o outro ponto, é que os clientes, e os nossos fornecedores, também tinham muitos estrangeiros, naquela época, o principal fornecedor dessa parte mesmo, de material, né, pra construção dos vagões, dos trens, tudo, vem da China, então, durante muito tempo, nós tivemos um grupo de chineses aqui também, eles sempre vêm, não só pra fazer a manutenção, mas pra fazer a própria montagem mesmo dos trens, então, tinha um grupo de chineses, muitos não falavam português também, então, tinha uma pessoa, que era intermediadora, né, tinha umas duas pessoas que falavam português, né, um pouco de inglês e tudo, e, tínhamos também, e fornecedores dessa parte, que é até a empresa grande, que é a Siemens, que fornece meus equipamentos, que eram da França, então, também tinha um grupo de franceses, que ficaram durante muito tempo, ao longo do projeto aqui, inclusive, os franceses me surpreenderam, porque também eles aprenderam muito rápido o português, eles se abriram, assim, a maioria era bem jovem, então, em três meses, eles já estavam falando português, eu fiquei chocada, mas, assim, de fato, quando você tá imerso, que você se envolve, se entrega, é tudo muito rápido, né, então, tinha todo esse contexto, que eu brinco que era, não era a Torre de Babel, porque no final, todo mundo se entendia, mas, assim, muitas línguas diferentes, linguagens, culturas, vivências, então, era essa mescla toda, então, por isso que eu falo, foi algo realmente muito rico, pra todos nós que participamos desse momento, sem dúvida, isso vai ficar, assim, pra história, e, agora, só pra, porque foi nesse processo, eu já estava nessa empresa, inclusive, por isso que eu fui selecionada, por ter esse contato muito forte, e foi um presente de Deus, assim, da vida, junto com a Marcela, né, nós fomos, pela primeira vez, pra Europa, eu nunca tinha ido também, então, foi, assim, algo surreal, né, vocês podem imaginar, a nossa alegria, de poder compartilhar esse momento juntas, e de poder estar pela primeira vez, no caso, foi na Espanha, né, na cidade linda de Madrid, conhecemos Toledo, Sevilla, então, isso também foi muito rico, agora, eu vou falar um pouquinho das jornadas, é, essas jornadas, pra quem não sabe, né, faz parte de um programa educacional, dentro do Pepita Secretaries Club, como a Marcela comentou, eu não somente hoje, sou editora do blog oficial, que é um bebezinho, ele nasceu esse ano, como eu sou conselheira, já há quatro anos do clube, né, então, eu tô sempre muito envolvida, porque, assim, é uma paixão, como eu comentei aqui com vocês, né, eu tenho uma paixão, não somente pelo secretariado, mas pelo desenvolvimento humano, pela educação, então, dentro do clube, eu consegui encontrar a junção de tudo isso, e por isso que eu não larguei mais, então, assim, o clube, ele desenvolve várias atividades, tanto nacionais, quanto internacionais, nessa área educacional, então, assim, foi uma, é uma riqueza, né, e, assim, não sei como as pessoas veem, mas saibam o quanto que é rico, a gente ter essa oportunidade, de vivências, isso que a gente falou aqui, experiências, então, hoje, é, o que eu posso dizer pra vocês, é, claro, ao longo da carreira, como eu falei lá do início, né, eu sempre foquei muito nos aprendizados, na parte educacional, nas competências técnicas dos idiomas, das formações acadêmicas, isso é realmente muito importante, eu acredito que ainda vai ser durante muito tempo, porém, hoje, na altura do campeonato, né, na altura da carreira que eu estou, já faz um tempo, na verdade, a minha última formação foi em assessoria executiva, um MBA que eu fiz em 2017, a partir dali, depois de duas formações, depois de dois MBAs, e tudo, eu decidi realmente focar nas vivências, então, meus investimentos, inclusive financeiros e de tempo, eles estão realmente muito inseridos nas vivências, nas vivências, e, inclusive, nessas internacionais, então, eu fui pela primeira vez em 2016 com a Marcela, inclusive, né, como a gente comentou, e foi assim, algo que expandiu muito a nossa mente, porque, além, eu nunca tinha ido, e eu já fazia muitas viagens internacionais para os meus executivos, inclusive, hoje, né, na Fox, por exemplo, eu tive essa oportunidade de fazer logísticas de viagens, Europa e Ásia, então, assim, lá no início da carreira, eu fazia muito Brasil, aí depois América Latina, pouco de Europa, quando eu estava na, na Mectal International Group, que é justamente essa, na época do metrô, aí eu já fazia bastante Europa e América Latina, e hoje eu faço, inclusive, Ásia, né, então, eu falo que o mapa mundo foi, assim, aumentando, eu falo Ásia, por exemplo, nós tivemos a Copa do Mundo na Rússia, então, todos os meus gestores, uma equipe gigante esteve lá, então, assim, quando eu falo de logística, entendam que envolve muitos aspectos, né, o principal deles, claro, é a segurança, a segurança das equipes, né, então, assim, toda essa questão, ah, é só agendar uma viagem, é só comprar uma passagem, não, não é só comprar uma passagem, tem que ter todo um porquê, né, tem que ter todos os objetivos bem definidos, e aí tem essa questão dos vistos, por exemplo, teve um campeonato que foi no Azerbaijão, escuta essa, a Marcela nem sabe disso, eu mandei um executivo, foi, acho que em 2000, foi, acho que foi no passado mesmo, no passado, em 2019, para o Azerbaijão, imagina, nunca, aqueles países ali naquela área, a gente fica logo com medo, né, na parte do Oriente Médio, tudo, que de fato, a gente ouve daqui que acontece tanta coisa, mas assim, foi um evento muito grande, né, a nível mundial, e, claro, tem todo um cuidado que eles praticam, mas também tem toda uma burocracia, né, de visto, de documentação, então, são esses cuidados todos que a gente precisa checar, então, as vivências internacionais, essas jornadas, elas te dão muita bagagem prática, de você realmente saber, né, o que que importa, o que que faz diferença, então, por exemplo, a gente fez essa para a Espanha, agora, mais recente, ano passado, eu tive a oportunidade de ir para o Chile, como ela comentou, né, a gente ficou ali na região, não só de Santiago, que é a capital, Valparaíso, mas também, eu fui para o sul, foi a primeira vez, que eu vi a neve, gente, eu nunca tinha visto a neve, e nós fomos para o sul do Chile, Porto Varas, que é uma área, que tem inclusive os vulcões, né, tem uma área muito bonita, então, nós tivemos a oportunidade de fazer essas visitas técnicas, não somente de conhecer, né, toda essa logística, como eu falo, das viagens em si, dessa parte aérea, mas a parte também de hospedagem, a parte de eventos, e nessas vivências do clube, nós também temos interações interculturais, justamente, não só com os fornecedores, com os parceiros, do trade turismo, como também com assistentes executivas locais, olha que máximo, então, com esse contato, com as assistentes, para saber como é que funciona lá, porque cada país tem uma forma diferente também, de lidar com esse profissional, e vice-versa, né, e além do Chile, eu fui para Portugal também, então, assim, foi um presente e caiu do céu, porque ano passado tinha, sempre tem, pelo menos umas quatro imersões internacionais, e eu tinha meio que assim, tentado, né, Portugal, que eu queria muito, fiquei na dúvida, e depois rolou a oportunidade do Chile, e no meio do caminho abriu uma vaga, olha só, abriu uma vaga para Portugal, eu fui chamada, fui convocada, só que eu não tinha, não tinha mais tempo de férias, tinha combinado com o meu chefe, uma outra logística, e quase que eu desisto, mas o que eu falei? Eu falei, não, eu já tenho, deixa eu tentar, liguei para o meu chefe e negociei, chefe, tem essa oportunidade, vai ser importante para mim, pessoalmente, vai ser interessante profissionalmente, ter esses contatos, tem como remanejar minhas férias, a sua agenda está assim, está tranquilo, o que você precisa, eu estou disponível, vamos, claro, eu tenho que olhar o meu lado e o lado dele, então, tudo bem, eu te apoio, fui, foi uma oportunidade, assim, sensacional também, e nesses momentos, são grupos de secretárias, isso é importante falar, são grupos, eu e a Marcela, naquela ocasião para a Espanha, mas nós tínhamos mais 10 secretárias, pelo menos, do Brasil, então, nós tínhamos pessoas, né, do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, de outros estados, ou seja, também de culturas diferentes, de empresas diferentes, então, assim, é muita riqueza de conhecimento e de trocas, com certeza, então, assim, quando eu voltei de Portugal, que já foi depois, que foi agora, na verdade, em outubro de 2019, então, eu fiz contato com colegas de outras empresas, então, a gente faz um network muito forte, muito importante, para esse nosso dia a dia, inclusive junto aos nossos executivos, então, essas vivências, eu até vou ter que corrigir aqui, comentar com a Marcela, eu faço muitas vivências nacionais também, junto com o clube, mas, naquela ocasião que eu fui para a Foz do Iguaçu, na verdade, eu fui de férias, eu tirei férias com o meu esposo, finalzinho de 2018, e aí nós fizemos nossa primeira viagem internacional juntos, que foi meio que lua de mel, nós fomos para a Argentina, nós fomos para a Argentina, e ele, por questões de trabalho, estava morando em Foz, durante um tempo, e aí nós depois fomos para a Foz, e aí eu aproveitei para conhecer um pouquinho ali, daquela região do Paraguai, Argentina, mais do norte da Argentina, foi assim, maravilhoso, sem dúvida, é uma área que a gente indica muito, ela é muito rica, turisticamente falando, e culturalmente falando, o Marco das Três Fronteiras ali é maravilhoso, assim, eu super indico, quem nunca foi, vá, e ali das Cataratas, que é uma beleza, assim, sem igual, que a natureza nos dá, tem essa parte cultural, então lá no Marco, Marcela, eu não lembro se você já teve a oportunidade, mas eles têm, eles fazem uma programação cultural, com as três culturas, do Brasil, da Argentina, do Paraguai, então tem danças típicas, tem várias coisas assim, lindas, lindas que valem muito a pena, para quem gosta, né, dessas vivências, então, fechando nessa parte de vivências, o que eu tenho para falar para vocês, é isso, que hoje, realmente, um dos meus focos, é nessa área, porque é algo, só para me fechar aqui, para os alunos, para as pessoas, para os ouvintes, como eu costumo dizer, as vivências, o conhecimento como um todo, é uma riqueza, é um investimento, que ninguém vai tirar de você, você pode comprar o celular mais caro, você pode ter o carro mais, do carro do ano, que pode acontecer um acidente, alguém te roubar, pode acontecer qualquer coisa, mas o que você investe, em vivências, em experiências, em conhecimento, é uma riqueza que vai estar aqui, na sua mente, e no seu coração, e que ninguém vai tirar de você, é uma riqueza, não tem nem como valorar isso, né, Marcelo, é muito, é muito bom. Ai, que lindo, é isso mesmo, e assim, eu estou vendo, a gente vai precisar de um outro episódio, porque a gente precisa falar de mentoria, né, mais específico, e aí fica o convite, como a gente já está batendo o nosso horário, né, porque assim, o podcast também, a gente tem cuidado, para não ficar tão longo, né, para o pessoal conseguir ouvir, eu quero já deixar o convite, viu, Bela, para você voltar, eu vou, eu estou encerrando a segunda temporada, né, o pessoal que está acompanhando aqui, a gente está a três episódios, de encerrar a segunda temporada, e aí a gente começa a terceira temporada, a terceira temporada, já dando spoiler para vocês, vai ser focada só em convidar mentores, em profissionais que já atuam com a mentoria, como a Bela também é mentora, então eu vou deixar o convite para a Bela voltar, e a gente continuar essa conversa, já no âmbito da mentoria, porque eu acho que foi tão rico, e eu não podia cortar você, porque assim, esse tema da interculturalidade, que você viveu na pele, que assim, para você é tão latente, né, e ainda é tão presente, a gente precisava dividir isso com as pessoas, e acabou sendo uma mentoria nossa, né, para quem vai ouvir, para quem está início de carreira, e agora passando por esse processo de pandemia, pensar nessa questão de vivências e de experiências, como um investimento, e isso vai continuar, né, quando a gente for falar também sobre a mentoria, e você deixou uma mensagem maravilhosa agora no final, que eu também corroboro, que eu concordo, porque é algo assim, que eu também, sem dúvida, né, esse ano, inclusive agora, eu estou assim, de férias, né, também tenho um período de férias do trabalho, porque seria o período que eu estaria, na África, né, eu estaria na Angola e no Cabo Verde, como a Paula Moio, que é uma das autoras do nosso próximo livro, né, sobre interculturalidade, e a gente, esse ano eu iria com ela, para a gente poder fazer o processo do seminário, com os assistentes executivos, na região de Benguela, na Angola, e também na região de Praia, que fica no Cabo Verde, e a Paula tem um projeto lindo, assim, para desenvolver jovens lideranças, na área de assessoria executiva, naquela região, ela é angolana, né, uma mulher africana, uma mulher maravilhosa, inteligente, e assim, um ser humano de muita luz, e hoje ela está em Londres também, onde já fez uma carreira muito bonita, muito brilhante, e sem dúvida, a gente vai ter outras oportunidades, além da África, esse ano eu iria também, não sei se ainda vou, não sei como é que vai ficar com a pandemia, mas a ideia é ir também para Portugal, para a gente poder fechar lá, o treinamento, né, da Global Mentoring Group, então eu também estava com esse planejamento, e agora não sei como é que a gente vai fazer, tem que esperar, ver como é que a poeira, né, vai assentar, como é que a gente vai se organizar, se a gente vai poder viajar mais para frente ou não, mas é realmente, assim, incrível, né, a Bela também tem essa formação da Global, e eu quero já deixar o convite para você voltar, viu, Bela, para a gente fazer o outro, na terceira temporada. Com certeza, o convite aceito, depois só vamos agendar isso, com muito prazer, muito carinho, eu tenho a agradecer pela oportunidade de compartilhar, né, inclusive nos meus canais, depois eu vou deixar aqui com a Marcela para deixar aqui para vocês, que eu tenho trabalhado dentro de uma série de episódios, justamente falando sobre essas vivências interculturais, está bem interessante, então eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Obrigada, Maia, a gente volta aqui na próxima temporada, com certeza. Ah, que delícia, aí já fica o convite, viu, gente, essa semana já está disponível, vocês vão ver, vou deixar o canal da Bela aqui na descrição do vídeo, também na descrição das plataformas de áudio, mas nessa última segunda, né, que foi no dia 20, foi 20 de julho, eu estive com a Bela, lá no perfil dela no Instagram, falando sobre interculturalidades, tendo a honra de estrear a série de lives que ela está fazendo sobre as vivências interculturais, a Bela também tem canal aqui no YouTube, eu vou deixar tudo para vocês, para vocês acompanharem, que eu tenho certeza que é de muito interesse, então eu já estive com ela, mas a gente vai fazer uma segunda etapa, porque a gente tem muita coisa para dividir, então não dá para fazer tudo de uma vez, e aí a Bela, assim como ela vai voltar para o podcast na terceira temporada, eu também vou ter a honra de voltar na próxima segunda, na verdade, está indo ao ar hoje esse episódio, 27 de julho, hoje às 18 horas, então para quem estiver ouvindo ou assistindo agora de manhã ou à tarde, se programem, se agendem para poder entrar com a gente ao vivo no Instagram da Isabela, às 18 horas, para a gente poder fazer a segunda parte aí das vivências interculturais, e eu também agradeço a Bela, pelo carinho, pela disponibilidade, e pela riqueza de conhecimento que ela dividiu com a gente. Obrigada pessoal, obrigada Marcela. Obrigada, eu te desejo um ótimo dia, um ótimo restinho de semana, pessoal, obrigada pelo carinho, por quem ficou com a gente até agora, quem ouviu até o final, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ativa o sininho para receber as notificações, e se você acredita que tem pessoas no seu círculo, que precisam receber esse conhecimento, compartilha, comenta, marca aí, os seus amigos, os seus familiares, as pessoas do seu convívio, e divida aí esse conhecimento, esse conteúdo de valor, para a gente poder crescer junto, para todo mundo se expandir, e para a gente passar por esse processo muito melhor do que a gente entrou. Pessoal, obrigada pelo carinho, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.